No Mais Amigos, eu estou aqui ao lado do Seu Zivaldo, que é o novo administrador aqui da pizzaria e restaurante Esquina de Sabor. Quero dizer pra vocês, vocês sabem que o meu paladar é bastante exigente, eu jamais iria elogiar se não fosse bom. Então eu quero aqui super recomendar a vocês que moram aqui na Mangabeira, Timbu, Precabunga, Caralhinha, encantada, aqui no entorno da comunidade, de conhecer a nova administração aqui da Esquina de Sabor, aqui na Mangabeira. Por enquanto ainda não está tendo entrega a domicílio, mas o telefone para contato é o 98810-0073 e fala com ele, gente boa, a comida maravilhosa que vocês estão vendo aí na imagem, serve super bem, então eu aqui super recomendo. Então venha conhecer aqui a nova administração da pizzaria e restaurante Esquina de Sabor, que remarca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui.